Ai não mano O que eu falo esse time ai é roupeiro Look at this! Look at this! Look at this! Parei que se... essa porra de se rete Tchau Parei mano Ninguém, eu acho que ninguém segura mas A gente quer vocês na final Todo mundo aplaudindo o menino Jogar contra esses malucos aqui mano, papo reto 3 a 1 Não sei o que que acontece lá Proíbe esse negócio de grito Tímida virada Como vocês estão? Bem-vindos ao Smart Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo Aqui no nosso canal no Youtube E vamos ter mais E mais e mais Reações das torcidas brasileiras Dos rivais Até temos ingleses reagindo A esse jogo do Palmeiras Contra Liverpool Inglês muito revoltados Com essa vitória Essa virada do Palmeiras Pidendo ai fora club Tudo isso né? Parabéns para a torcida do Verdau É o time da virada mais uma vez né? Começou perdendo o jogo No começo do jogo e depois Um amasso né? E com o gol do Estevão Estevão é craque Deixaremos os vídeos originais na descrição Para que você assista a todos os seus canais Que vamos atravesar agora mesmo canais recomendados Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal Parabéns ao Nostro Verde E vamos ver essas reações inglesas né? Vamos ver Um Eu to falando Eu falei caralho Eu falo Ah merda Vai ser 3 a 0 este jogo É poucas 3 a 0 do Liverpool Mano que pecado Tomara que não esteja Tomara que não esteja Tomara que não esteja Não foi ele Atagou o gol normal Hahahaha Ihuuu Vamoo Vamo Liverpool O cara não passou confiança não mano Olha o sábio de bola ao vivo que ele fez ali agora Olha aí Vai eu to falando GOOL O cara deu um escanteio de graça para os caras mano Parece que não estuda a equipe sabe que no escanteio os caras são muito fortes mano, o cara sai todo desengonçado, pelo amor de Deus mano sempre na bola parada meu Deus, esses tontos de chororol do caralho porque o bagulho sem querer combinou ai não mano segundo gol ai não eu estava na ideia da hora aqui com vocês falando sozinho mano ai não, ai não, ai não o time é da virada pelo amor de Deus mano Flaco Lopes estancou pelo amor de Deus, esse goleiro é o melhor jeito que esse goleiro saiu mano ta impedido não o o Dudu a brincada a brincadeira é de sacanagem o goleiro do moleque é apenas 16 centímetros e anos na hora goleiro deve ser uma sensação da hora né mano eu tentei ser jogador de futebol né não consegui por causa que romperam meu joelho mas enfim é agora virou um passeio né pai eu passei abri a porteira tem 6 anos foi massacre no segundo tempo né eeeh mais uma bola parada o gol de empate o gol sozinho sozinho ali morrendo não era para ele fazer gol não porque ele já era para estar expulso rapaziada então deu uma leitada lá já com o amarelo não era para ele ter feito gol é a realidade é mas послед째 50 нов não é né é meio believe que o Franco faz, que bola do Vennie, 2x1 Palmeiras, isso aí já estava inspirado, ele colocou Rony com o Djoké, acho que foi o Vennie, só o Vennie, 3x1 Palmeiras, Estevam de cabeça, bola era novamente, infogado, Palmeiras na bola parada, era fatal, Sim, primeiro gol, hein, moleque, letalho mesmo, Flamenguista, você é louco, esse time não perde não, porra, está de sacanagem, os caras estavam ganhando, estavam ganhando, faz cera, faz catimba, toda hora, O time do Pacto, né, o Palmeiras ganhou de virada, que saco, pelo amor de Deus, time do Pacto, Ah, não tem problema não, não tem problema não, a gente quer vocês na final, a gente quer vocês na final, Imagina, mais uma vez, seria lindo assim, Feliz, pelo amor de Deus, mano, ah, você cara chato, mano, pelo amor de Deus, mano, porra, Mesma coisa de sempre, né, Eu já estava pensando em várias noação aqui, mano, pelo amor de Deus, vai embora, vai embora, Calista, Salah, Morazzo, 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 Mas, there we go, beautiful pick, beautiful composure, beautiful finish, Liverpool do, Brighton 1, We did say Salah would have his moment, we said it in the first half, Starting to make up for his mistake there, great save, but, Defensively, é só um shambo, olha isso, olha o espaço, olha Kostas, olha o absoluto clão, olha ele, ele é um clão, honesto, ele estava no meio da linha lá, Kostas, absoluto clão. Get him off, honesto, ele é um absoluto liabilidade. Isso é realmente embaraçante para nós. Olha, onde os centri-pais? Olha isso, olha isso. Não há ninguém dentro de 7 yards de ele. Isso é uma brincadeira, defensivamente. É uma brincadeira. O nosso defensa deve ser um maluco. Virgil van Dijk está lendo a pior defensa performance que eu vi em um tempo atrás. Isso é uma brincadeira. Mas por isso? Por isso? Por isso, Dom? É um 3, é um 3, é um 3, é um absoluto clãs. Um 3! 3-0 a Bowl. É um maluco. É uma desgraça. É uma desgraça. Uma desgraça, né? Uma desgraça! Isso é difícil. A desgraça! Como você consegue ver um outro, você absoluto idiota? Sobe, Sly, porra! Que família! Fora, Klopp! Fora, Klopp! Fora! Começou, rapaziada! Pipas e Liverpool, Liverpool e Pipas! Ai, meu Deus do céu! Patrícia nessa falta! Patrícia nessa falta! Pateu, pegou o gol! Faz gol, faz gol! Uh! Uh! Cê tá de sacanagem! Cê grita! Então vamos aguardar e comemorar, senhoras e senhores! Porque gol legal, mano! Eu acho que o Juiz vai dar, ele tem que dar esse gol, não é possível! Gol legal! Vai chope, né? Meu Deus do céu! As peipas tomaram o gol do poderoso Liverpool do Uruguai! Não é da Inglaterra, é do Uruguai, mano! Ó! Refri gostoso, geladinho, ó! Quer aí? Vai dar pênalti? Descanteio com as peitas! Tira essa bola daí! Tira daí! Cruzamento, cabeçada! É gol! É gol, mano! É gol, mano! É gol, velho! É gol! Eu falo! Tira essa porra daí! Não deixa subir sozinho! Eu falo, mano! Eu falo, velho! É o que eu falei agora há pouco, mano! É o que eu falei agora há pouco, rapaziada! Mata o jogo! Mata a desgraça! A porra do jogo! Mata o jogo! Hoje eu nem serviço! Meu Deus, velho! Que nervoso, mano! Ixi, mano! Ó! Aí! É isso, ó! É isso! É toque de gol alface envolvente! Futebol moleque atrevido! E é gol das pepas! Gol das pepas! Parei! Já? Já? Tirou! Tchau! Parei, mano! Gol das pepas! Gol das pepas! Vem comigo, ó! Chega mais! Eu vou falar uma coisa das pepas, mano! As pepas, no segundo tempo, são uma verdadeira besta enjaulada cheia de ódio, mano! Repito! Desta enjaulada cheia de ódio! Repito! 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 Desta enjaulada cheia de ódio! Anota aí! Rapaziada! A camisa, viu? É gol das pepas! É o vira que vira que vira! Bom, rapaziada! Vira, vira, virou! Vem a camisa aqui, mano! Vem, mano! Total! Marca os cara, velho! Dá duro, velho! Chega junto! Não dá espaço! Cruzamento! Na área é gol, Estevam! É gol, mano! Gol das pepas, mano! Moleque sozinho! Ah, desanimador, velho! Desanimador, velho! É gol das pepas! Acabou o jogo, velho! É muito fácil! Você nem sabe falar essa ameaça! Vai vir um quarto, quinto gol! Eu tenho um recadinho aí pra vocês! As pepas no segundo tempo são uma verdadeira besta enjaulada cheia de ódio, mano! Repito! Besta enjaulada cheia de ódio! Repito! 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 Desta enjaulada cheia de ódio! Cheia de ódio! Ah! Rapaziada! A que fica na mente, né? É gol das pepas, mano! Ah! Rapaziada! 3 a 1! Fora! Usa maço! Acabou a desaparecer é um duro falo! нутa, near! O�도 Capeus,ậton! Ouffe ele bate! L sickness! Oui! Oui! 2 a 2, lo né! È cooked fono! É lógico! Isso é louco! 1-0. Vou só sair aí pra essasוסas! Procureiro! Do thing for, do thing for... I am adorable. Ele deve ter feito um fico Ele deve ter feito um fico Não é perfeito Não, é perfeito E é decisivo Ele está jogando Ele deve ter feito um fico A Aníbal Aníbal vem trabalhar com o Rafael Verde Be careful, man, the block is free Takes a chance, shoots, goal Flaco! Ah, takes no Antel have got two, they're open and smacking again He says two to the crowd Wow I know people have got it all to do Flaco! O Palmeiras He looked offside but we're gonna have to check it again Isn't it? Oh Into the box, big chance Saved by Kelleher And the rebound is in And Liverpool are three Nailed down at home Oh my gosh It's the stuff of nightmares for Liverpool It's the stuff of dreams This people are straight And can you believe this? God, I'm not doing no post-match though Oh my gosh I'm taking off my phone The internet doesn't exist after this anymore The internet no longer exists Come, what the fuck is that? You're taking the piss Can we get a look at me with an offside here? No No I don't think we can Can we get a look at me with an offside? No 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 And Kelleher saves And it was poor In vain You know Fucking poor Watching everyone He drops his head before it even Oh my goodness gracious me It's Because I do don't take that Mas no segundo tempo, não deu Os caras não conseguiam se segurar e suportar a pressão Foi quatro gols, um do Gomes anulado E ó, esse Estevam, o maluco aqui é crack Joga demais esse Estevam O Palmeiras vence por 3x1 Quando eu vou ver esse Palmeiras perder na Libertadores Pra mim gravar um vídeo zoando o Palmeiras Eu tô esperando esse dia, mas tá impossível Mas tá aí né, Estevam, crack Joga muito, sai Hendrik e vem Estevam Hendrik jogou no segundo tempo Deu um passo de letra no último ano de jogo Deu um passo de letra, que passem, qualidade do garoto E Rony tentou bicicleta E o nome é do tectônico né, Sapolinho é dramático Mas estevam, crack, fez um gol E eu tenho certeza que esse cara vai custar uma grama E o Palmeiras tá mais vivo do que nunca nessa Libertadores Eu acho que ninguém segura mais, cara Pra quem tava secando o Palmeiras Não deu certo Palmeiras ganhou do Liverpool, do Urubai Por 3x1 de virada Não é à toa que a torcida chama o Palmeiras O time da virada Olha a imagem do clube, né? Deixa eu te comentar se você gostou Olha aqui ó Esse cara aqui é o técnico do Liverpool E aí teve aquela zoeira né No próximo jogo coloca o Salah pra jogar Porque tava fácil demais Ele jogou E não poderia deixar passar em branco aqui Dar os meus parabéns a esse menino, o Estevam 16 anos, primeiro gol na Libertadores O menino tem 16 anos Tá na escola Vai chegar na escola Que nem o jogador do Barcelona Vai chegar na escola segunda-feira lá Vai tá aquela fila lá Todo mundo aplaudindo o menino De 16 anos Prodígio do Palmeiras O Endro que tá indo embora Quem sabe daqui um ano Ele também já se encontra Com um time europeu aí Esse time do Abel Ferreira É embaçado Maluco Não tem condição, cara E na sinceridade, cara Eu espero de verdade Que o Fluminense só vá pegar o Palmeiras Numa possível final Ou talvez uma semifinal, tá ligado? Pra gente ir avançando aos poucos Porque cara Jogar contra esses malucos aqui, mano Papo reto Nunca foi fácil O Palmeiras, ele vence o Liverpool Do Uruguai Numa possível virada histórica De 3x1 Com gols de Enibal Moreno Flaco Lopes E Estevam Cara, e apesar da vantagem numérica Aqui no placar O Liverpool foi quem abriu o placar no jogo Simplesmente parou de jogar Só deu o Palmeiras Inclusive, cara O Estevam jogou muito Nesse moleque Essa promessa do Palmeiras Já tão dizendo que ele é o novo Hendrick, irmão Tá ligado? O Hendrick vai pro Real Madrid Já chega a outra pérola do Palmeiras, mano É embaçado Mas E no Allianz Parque Palmeiras De virada Faz 3x1 no Liverpool E consegue seus primeiros 3 pontos E agora é líder do seu grupo O Palmeiras tomou o primeiro gol E A promessa Da base O Estevam Vai dar muitos frutos Pro Palmeiras Esse mané que é bom Você vê, né? Sai um jogador da base Pra ir embora E já tem o seu blocado O Palmeiras Usa muito bem a sua base E com isso Hoje o Abel tem mais uma Mais uma peça Pra esse ataque do Palmeiras Simplesmente surreal Com 10 segundos de jogo O Hendrick tava no banco de reservas Entrou em campo Com 10 segundos O cara saiu da posição que ele tava Veio correndo E deu uma cotovelada no Hendrick Assim, o Hendrick ficou sem entender nada O Hendrick olha pro Rio Pro quarto árbitro Não sei quem tava ali O Bandeirinha E o Hendrick fica assim Cara, o que que aconteceu aqui? Que nem o Hendrick conseguiu entender Não, foi uma agressão Sem bola O Hendrick tava sacanagem Bancada no Hendrick Essa é a diferença De um time de treinador Pra um time que não tem O que que o Abel Ferreira faz com esse time? Eu não sei Porque o time voltou Com fome de bola E aí Flaco Lopes e Estevam Fazem mais dois gols Flaco Lopes chega a fazer o 4x1 Mas tava impedido Mas é isso irmão Parabéns ao Palmeiras A gente tem que parabenizar Quando um time tá jogando bola Virar de jogo Esses porcos Tinho dos infernos Tinho dos lançarinos Tinho do parque Tem um F3 a 1 No Liverpool Na shopping Depois do primeiro tempo Medíocre Os caras vão pra aquele vestuário Eu não sei o que que acontece Esse Abel Ferreira Uma coisa de louco Eles vão pegar um garrafo Um garrafo de 5 litros de vinho Do Porto E tem que dar pra esses caras Tomar Aí os caras voltaram a milhão Pra segunda etapa E arrebentaram Pro Liverpool Da Chaupin Até o time menor Fez gol 16 anos Irmão São das fraldas Tem fimose Ainda tem fimose Ele fez o gol Que deu 3 a 1 Pra esses porcos Porque ninguém aguenta mais É vitória Atrás de vitória É título Atrás de título A gente não aguenta mais Time Lazareta Esse Palmeiras Puta que lamenta Foi igual Alô Fifa Proíbe Esse negócio de grito De time da virada Na torcida do Palmeiras Proíbe isso Essa torcida Começa a gritar Time da virada Time da virada Pelo amor de Deus É uma zica Uma nuvem Que vai lá em cima Lá que Ah não Na nuvem é verde Ele jogou pro Palmeiras Liverpool saiu na frente Palmeiras empatou no final Olha o tamanho do nariz Desse cara Ele chega lá É um braço É um braço Esse gol dele Foi de nariz Se visse Passasse a linha Do verde Ele tava impedindo Pelo nariz dele Pelo amor de Deus Que rolou de bola Rafael Veiga hoje O que joga Esse ano Ibo Moreno Estevam Estevam fazendo gol Merecido O moleque Jogou muito Entrou no jogo De Libertadores Com 16 anos Não sentiu O peso da camisa Não sentiu A competição É impressionante A maturidade Que a equipe Do Palmeiras O trabalho Do staff Do Palmeiras Deixa essa molecada Gol do Estevam Tercer gol Está aí Pegou risada Quem pagou Três gols Três gols De bola aérea Jogada aérea Chimaço Refrostamentos de que? Rafael Veiga Seleçado Olha Mais um Olha o moleque Estevam Nossa Sério Nele mesmo Ele é me Bravo 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 Ele jogou muita bola Que moleque Que moleque Contestavelmente Hoje o menino Estevam Jogou muita bola Moleque Futuro Tem muito futuro Iluminado Iluminado Ele joga muita bola O Andy que vai embora Já tem o Estevam Joga muita bola Um estádio Histórico Olha Crack Muito Crack Vai fazer o terceiro F*** Moleque é bom de bola Este moleque Esse moleque é bom de bola F*** Tá louco Esse moleque tem 16 anos Rafa Incrível É que é bom de bola É iluminado 16 anos de idade Joga muito Incrível É uma estrela Do meu aluco Tá louco Fábio É até estranho demais Não consigo pegar o bolo Na hora que o pau Não sai o bolo Aí eu tô aqui Fazendo alguma coisa Aí abre um descoitinho Que vai comer O pau Ele faz o bolo Que bosta A louca P*** Aí essa bosta Grava do nada Tomar no rabo Confira só Eu não pedi Pra gravar Essa bosta Eu tô falando Aqui Caralho E tá gravando Cê viu Que eu não pedi Rapaz Cê viu Que eu tava falando No telefone Aqui P*** Caralho Aí quando eu penso Pra gravar Essa f*** Eu não grava Rapaz Que merda Essa aí Rapaz Que zoeira A mãe Viu como não era Viu Juro por Deus P*** Que pariu Aí Olha onde ele tá Mano Já não dá Ele tá louco Muita receita A ver com essa farinha Seu larga Olha o que lá Aqui está Ó Ó Sai um pezinho Ele tá soltando o pezinho Ó É uma mulher Ó Tomando o cu É demais É demais Louco São Paulino E parabéns para o Palmeiras Mais uma vitória De virada O time dá virada Mas pra mim Palmeiras já tá em crise Tá em crise Porque O último título Foi cinco dias atrás Cinco dias E um dia Um dia Sem ter uma virada Sem ter uma vitória Já um dia Sem ter uma virada Uma vitória É preocupado Olha Pra mim Fora a ver Ferreira Já Pode ir embora Pode ir pra seleção De Portugal Já Já Contrata lá Contrata lá Não Gana Já um dia Um dia É preocupante Calma aí Mas É preocupante É preocupante Mas é isso gente Aqui no nosso canal Temos até Reações Inglesas Reações De todo mundo Os ingleses Ficaram muito revoltados Dá pra entender Não aguantam mais O Palmeiras Entreinador Clop Clop No bolso Do Abel Ferreira Parabéns Parabéns Abel Ferreira Deu aula Love Club É assim Já sabem Deixa seu like Aqui abaixo Inscreva-se Lá no nosso canal Se você gostou do vídeo Do conteúdo Da compilação E comentem lá Nos comentários Vocês que acharam Das reações Que pra mim Como sempre Top demais Estou sem óculos Cara Estou com óculos Dentro De meus olhos Onde está meu irmão O cara do óculos Não estava Não está Hoje não está Está cansado De ver essa merda É isso Obrigado Parabéns pelo Palmeiras